Eba, a gente está aqui com o Davi Polak, que fez o styling da coleção da Virum e vai contar pra gente, porque a inspiração que o Vitor falou... O Vitor é o Igor. O Vitor está bombando a minha cabeça hoje, o dia inteiro. Já falando com o Igor, eu chamei o Vitor. Me conta, Davi. Então, a gente tem umas referências no filme e tal, mas é mais naquele tipo de homem, né? É um homem que na verdade é sofisticado, mas ele tem a leveza, ele acaba comprando um colar numa viagem, uma flor na outra, e vai colocando sempre num look clássico, né? Deixando suave, sem carregar muito a mão, sem pesar mesmo, né? Então, por mais que ele possa usar sapato mais pesado, que no caso a gente está usando um tênis pesado de velho de vaca, tem uma cara mais pesada, mas assim, tem essa coisa um pouco de nômade, um pouco de aventura, mas sempre sofisticado. Maravilha. E o que mais? Bom, a gente está usando chapéus também e está fazendo quase que combinadinho, assim, com os tecidos das roupas, né? Os chapéus são lindos. E a gente quis fazer meio assim, tem a camisa, então tem um pedacinho do lado da camisa no chapéu, como se ele mesmo tivesse feito. Claro que fica combinadinho, mas acho que assim a gente consegue manter a limpeza, assim, da coisa, e deixar sofisticado sempre, mesmo quando ele está mais largado. Maravilha. Agora eu vou velar na passareira e volto aqui para dar beijo. Tá bom. Um beijo, querido. Obrigado. Tchau.